Bom dia a você, graças a Deus pela bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, em paz deitamos, levantamos e até aqui, o Deus Altíssimo, o Rei da Glória, tem cuidado de mim, de você nos mínimos detalhes, eu quero cumprimentar você homem de fé, mulher de fé com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero junto contigo nesse momento se humilhar a presença de Deus, vamos juntos se derramar na presença do Senhor para agradecermos a Deus pelo dia de hoje, para consagrarmos e oferecermos ao Senhor esse dia de hoje, eu tenho certeza que o Santo de Israel vai nos ouvir desde o alto céus e o nosso dia será um dia feliz, um dia abençoado, um dia frutífero e próspero no nome de Jesus, antes de entregar para você, a palavra do dia, antes de entrar em oração, eu quero aqui pedir para você um apoio todo especial, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você para estar se inscrevendo, porque abaixo existe um botão de inscrever-se, clique nele, vai aparecer aí também para você o sininho de notificações, clique nesse sininho, depois três opções de sininho, vá na primeira de cima e clique em todas, porque fazendo assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações vai chegar aí para você em primeira mão, amém? eu quero aqui ler uma palavra muito forte, muito abençoadora, que se encontra aqui em Salmo 51, versos de número 10, olha o que diz essa linda e maravilhosa palavra, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Meus irmãos, lendo o Salmo de número 51, a gente conhece a profundidade da espiritualidade do salmista Davi, ele havia cometido dois pecados terríveis, um de adultério e outro de homicídio e a palavra nos mostra, nos ensina que o profeta Natan repreende o rei Davi e fala para Davi dos seus pecados e aquela palavra de Natan provocou arrependimento no coração de Davi e depois daquela repreensão, daquela exortação que o profeta derramou sobre a vida dele, ele fez essa linda maravilhosa e maravilhosa oração e a primeira coisa que Davi pede nessa oração é perdão dos seus pecados porque ele sabia que o pecado cria uma barreira de divisão, de separação entre Deus e o homem e ele sabia também que se ele confessasse com arrependimento de coração o seu pecado, a sua culpa aquela barreira seria destruída e ele seria ouvido por Deus, então ele começa pedindo perdão dos pecados depois que ele se humilha bastante na presença de Deus, ele faz o segundo pedido, o qual é um dos mais importantes ele diz assim, cria em mim ó Deus um coração puro, a pureza de coração é algo que Deus busca na vida do homem para poder abençoar o homem, Deus ele é especialista em limpar o coração, em purificar o coração ele pede para Deus um coração puro e um espírito reto, ou seja, ele precisava ser um homem reto, sincero e correto para que a bênção de Deus pudesse estar na vida dele, para que a presença do Senhor pudesse estar na vida dele então ele pediu para Deus reparar algo que garantia a presença do Senhor sobre a sua vida que eu e você venhamos todos os dias buscar a retidão e a pureza de coração para que nós possamos receber as bênçãos, as dádivas que o Senhor nosso Deus tem nos prometido e ele continua dizendo, não me lances fora da tua presença, priorizando a presença de Deus e diz mais, não retire de mim o teu Espírito Santo, priorizando a presença do Espírito de Deus sobre a vida dele e ele fecha aqui dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenha-me com o Espírito voluntário que eu e você meu amigo, minha amiga, venhamos priorizar tudo aquilo que Davi priorizou quando a gente trata do nosso coração, da nossa mente, quando a gente busca a presença de Deus e do Espírito Santo a consequência disso tudo é salvação, é vida eterna em Cristo Jesus a palavra nos ensina, a palavra nos declara, buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto não importa o pecado que você tenha cometido se você fizer de coração essa mesma oração que fez o salmista Davi assim como Deus perdoou os pecados daquele homem que se compadeceu dele, assim também o Senhor vai se compadecer de você e vai perdoar todos os pecados vai justificar e vai te conceder a vitória no nome do Senhor Jesus amém? vamos nesse momento estar orando vamos agradecer a Deus daqui a pouco eu vou estar consagrando o copo com água para curas divinas e libertações amém? fecha os teus olhos, vamos orar vamos falar com Deus meu pai nós te louvamos e te agradecemos agradecemos pelo nosso deitar, pelo nosso levantar te agradecemos pelo dia de hoje, pelo seu cuidado para conosco muito obrigado por tudo meu Deus porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós até aqui meu Deus o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça nos perdoa, nos favorece e ouça as nossas humildes orações assim como o Senhor ouviu as orações do salmista Davi trabalha para o nosso bem trabalha em nosso favor porque a tua palavra declara que o Senhor trabalha para o bem daqueles que a gente espera e nós temos esperado no Senhor conceda a todos os trabalhadores nesse dia de hoje meu pai um bom dia um lindo dia um maravilhoso dia e que os seus filhos venham viver meu Deus a prosperidade e que os seus filhos venham receber do Senhor o favor do Senhor sobre a vida delas percorro teu Espírito Santo a terra curando, libertando, sarando restaurando, restituindo percorro teu Espírito Santo a terra fazendo nova todas as coisas faça isso meu pai porque os nossos olhos estão postos em ti dai-nos ao Deus um dia de paz um dia feliz um dia próspero e abençoado seja Senhor a tua bênção sobre todos aqueles que buscam sobre todos aqueles que clamam a ti em verdade e assim como a sua misericórdia alcançou a vida do salmista Davi que a sua misericórdia venha alcançar nossas vidas para que nós possamos triunfar e ter prosperidade em todos os sentidos das nossas vidas livra-nos Senhor do laço do passarinheiro livra-nos da peste perniciosa livra-nos dos males de origem luciferiana e faça resplandecer sobre cada um de nós a glória do teu rosto eu consagro e ofereço a ti esse dia para que a tua bênção esteja sobre nós sobre os nossos entes queridos e familiares em um nome de Jesus Cristo teu Filho amado aquele que vive e reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus meus irmãos vamos nesse momento está consagrando copo com água para curas divinas e libertações amém vamos orar meu Pai eu consagro copo com água peço de roupa para curas divinas e libertações total e completa no corpo na alma e no espírito seja tua bênção teu favor a tua misericórdia sobre a vida de todos aqueles que me ouvem e me assistem agora e dê a todos o milagre o favor e a vida e dê a todos um bom dia faça isso porque os nossos olhos estão postos em ti no Senhor temos depositado a nossa fé a nossa crença a nossa esperança Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feito a vontade tanto na terra como no céu opor nós de cada dia dai-nos hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus meu amigo minha amiga até aqui tem nos ajudado o Senhor e eu creio que Deus vai continuar nos ajudando nos fortalecendo nos sustentando com a Deus da sua justiça quero desejar a todos um lindo dia um maravilhoso dia um dia de paz um dia de vitória um dia de portas abertas no nome de Jesus e que o melhor de Deus venha acontecer na sua vida eu quero que deixe só um vídeo para você que está ouvindo amém clique nele e seja abençoado abençoada no nome de Jesus bom dia a todos paz e graça e que o melhor de Deus venha acontecer na vida de cada um de vocês em nome de Jesus paz e graça até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé